O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante! Parece que Pedro estava assistindo uma televisão! Impressionante! Inigualável essa revelação! Mateus capítulo 13 diz, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu, porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, muito mais se lhe dará e terá em abundância. Mas, ao que quase não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, para que vendo, não enxerguem, e escutando, não ouvem, mas muito menos compreendam. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, essa parábola, ela traz uma coisa muito forte e terrível, que é Jesus dizendo que não quer curar pessoas, não quer que pessoas se convertam. Essa parábola, ela vem contrariando toda uma mensagem maciça que existiu há muito tempo. Há muito tempo. São dois mil anos da era da igreja, e no entanto, sempre se falou com exclusividade de Jesus, vindo para salvar, curar, libertar, e Deus quer, e é claro que Deus quer, Deus não rejeita ninguém, Deus não abandona ninguém. É verdade que Deus não rejeita nem abandona, mas aqui ele diz, o coração deste povo veio petrificado, de má vontade eles escutam. Então, esse é o povo que Jesus fez seleção e falou por parábola, para eles não entenderem. Ou seja, Jesus conhece os nossos corações. Então, quando, mediante a posição do seu coração, o que é o seu coração? O seu posicionamento perante as palavras de Deus, mediante este posicionamento, ele olha para você e vê se vai te dar graça ou não. Deus resiste aos, dá porém graça, então essa é a filosofia. Então, Deus é o mesmo, mas quem não é o mesmo? Os homens. Então, a um ele vê com humildade e dá graça, a outro ele vê sem humildade, ele não dá graça. Ele endurece a sua operação e não deixa fruir. Por isso, contou aquela parábola, o publicano, Senhor, graças te dou, porque dou o dízimo de tudo, enfim, não sou como esse pecador aí e tal. Um arrogante e outro humilde. Jesus diz assim, tudo bem, o camarada, ele dá o dízimo de tudo, ele jejua não sei quantas vezes, ele é todo certinho, mas ele está reprovado por causa da altivez dele. Já o outro não expressou tudo isso, de dar o dízimo, de ser certinho na lei, mas foi lá e suplicou por misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz para os seus discípulos, qual desses realmente desceu justificado? Querendo dar a entender que foi aquele que não cumpria todos aqueles rituais da lei, que não era o todo praticante certinho, mas que tinha no seu entendimento as suas misérias. Foi pedir misericórdia, porque está diante de um Deus tremendo, e diante desse Deus, é complicado você se achar o justinho, o certão. Você tem que entender, como Paulo escreve, tudo o que temos e tudo o que somos, vem do Senhor. Então você não é justo em si, você é justo porque a graça de Deus te capacita a ser justo. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer, você não consegue ser justo sem Jesus. O mundo te corrompe, quem é você contra o diabo? Mas a graça dele que te dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, essa graça te faz vencer e te manter no prumo, na estrada da justiça. Então você não pode olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, você é o justo, Deus estou eu aqui o justo, ou Deus estou eu aquele que tu tem dado graça para ser justo. Você não é justo em si mesmo. Outras pessoas se tivessem tido a oportunidade que nós tivemos, talvez estivessem aqui tão justos quanto nós. Mas tem muita gente que não teve essa oportunidade que nós temos aqui. E essa parábola que nós lemos, é dito assim, ó, vocês receberam graça para entender os mistérios do reino. Quando eu falo, a coisa se traduz para vocês, vocês compreendem. Mas Jesus, a mesma coisa que Jesus fala para um, outros estão ouvindo, mas o Espírito Santo é que vai e traduz a cada um de acordo com o que ele quer. O grande exemplo disso foi no dia de Pentecostes. Os apóstolos falavam no idioma ali, do local onde eles estão, os doze apóstolos, mas aquelas pessoas que foram para a festa lá, que eram de todas as nações circunvizinhas, diz a Bíblia, ficaram atônitas. Esses homens são o que? Galileus? Estão falando nesse dialeto da Galileia? E como nós estamos entendendo na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí a Bíblia vai dizer pardos, medos, elemitas, da Mesopotâmia, pessoas que falavam outros idiomas, que não tinham condições de compreender, ou melhor, os apóstolos não tinham condições de falar na língua dessas pessoas, e os apóstolos estavam falando. Ou seja, o Espírito Santo pegou uma palavra, que foi dita por Pedro ali, uma palavra, no idioma da Galileia, e ela chegava nos muitos ouvidos, no idioma de cada um. Isso é algo tremendo. E hoje Jesus continua fazendo a mesma coisa. Tem coisas que eu falo aqui, e ela é distribuída, todos vocês ouvem, ela é distribuída para o ouvido de todos, mas a maneira como ela faz, ela vai com uma unção para que alguns compreendam, e vai com unção para que outros não compreendam. Isso depende de quem? De que terra é o teu coração? Como vai a humildade da tua alma? Tem pessoas que entram numa igreja para esquadrinhar o pastor, Ei, louco! Você não tem condição de fazer isso? Quantas pessoas já chegaram aqui com o intuito de examinar a pregação? Louco! Eu estou anos luz na frente de qualquer ser humano do planeta Terra. dos sete bilhões, agora já estão dizendo que são oito bilhões já de habitantes no planeta Terra, eu estou anos luz na frente de qualquer ser humano normal. Não porque eu seja especial, mas por causa daquilo que Deus, pela sua misericórdia, colocou dentro da minha vida. Isso faz diferença ou não faz? Fez diferença na vida de... O filho de Davi, como se chama Salomão. Fez diferença na vida de Salomão o que Deus colocou dentro da alma dele? Ora, por que então que a rainha de Sabá veio lá do oriente, não sei se sabia, fala oriente ou ocidente, veio lá do ocidente para ouvir a sabedoria de Salomão. Por quê? Porque ela não parou qualquer um ali em Jerusalém. Vem cá, me fala aí da sabedoria do Deus. Não, ela tinha que ir a Salomão. Porque o que Deus colocou na vida de Salomão era diferente do que havia colocado na vida de todos os seus súditos, de todos os habitantes de Jerusalém. Amém? Então as pessoas precisam ter humildade. Eu sempre disse que isso aí é certo. A humildade é a chave que abre todas as portas. Por isso, Davi diz assim, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Quando ele estava numa situação de morte, né? Ali o Salmo 51, em que Davi está descrevendo ali uma situação da sua oração depois de o profeta Natan ter jogado na cara dele Deus jogou através do profeta Natan o pecado de Davi. Falou assim, Davi, tu pecaste. Então o Salmo 51 é o retrato do arrependimento de Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e inabalável. Não me lances fora da tua presença. Tu não te comprases em holocaustos nem em sacrifícios. Se não, eu daria. Ele está dizendo, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Mas os sacrifícios para ti é um coração quebrantado e contrito. A isso tu não desprezarás. Deus olhou assim. Como é que eu vou rejeitar um cara desse? Errou? Errou. Pecou? Pecou. É digno de morte? É digno de morte. Mas não vai morrer. Outros no mesmo lugar de Davi teriam morrido. Mas Davi não morreu. Quando você é humilde, quando você é sincero, quando você tem humildade, como Jesus ensinou em Mateus 11, 33, aprendei de mim que sou que encontrarei descanso para as vossas almas. Quando você aprende a lição da humildade, meu irmão, vou te dizer uma coisa. nem o teu pecado e terrível como o de Davi faz Deus te lançar fora. Isso é real, meu irmão. Os arrogantes são assim. Eu vou te mostrar como é que é o arrogante. O arrogante está andando na estrada com Jesus. Aí ele deu um tropeçãozinho assim. Deus diz assim. Esse não presta. O arrogante, ele dá um tropeçãozinho. Nem caiu. Deus diz. Esse não presta. O humilde vem, tropeça, capota da três cambalhotas. Todo mundo dizia. Esse já era. Deus diz assim. Não, esse aí é meu ainda. Esse é um mistério, irmão. Todos nós pecamos e destituídos fomos na glória de Deus. E o salário do pecado é a? Mais o dom gratuito de Deus para os humildes. Não é para todo mundo. É para os humildes. Então, vê que Jesus diz assim. Olha, eu falei por parábola. Mas tem um mistério aqui que Jesus fala que eu acho tremendo. No verso 14 diz assim. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Tem gente que acha. Isso, eu falo de experiência própria do ministério. Tem gente que achava que poderia simplesmente sentar aqui dentro. Sabendo que a vida está toda arrebentada diante de Deus. E achava que poderia sentar simplesmente porque sabe que daqui desse púlpito a palavra frui. Ora, até o diabo sabe isso. Que dirá os homens. Então, e as pessoas acham que podem simplesmente sentar aí. Não, eu não concordo muito com o que aquele pastor fala, não. Mas eu vou lá porque lá tem a palavra. Olha a loucura do que eu já ouvi de pessoas deste bairro, neste bairro, situações. Pessoas se encontram e dizem, não, eu não concordo muito com o que ele diz, não. Mas lá tem a palavra. Como que tem a palavra se você não concorda? Ou seja, a pessoa se acha tão sábia, tão sábia e tão louca que ela se julga capaz de pegar a palavra que sai da minha boca e dividir essa palavra. Isso presta, isso não presta. Tem gente que é assim. Aí, aqui diz, ainda continuamente estejais ouvindo, não vai entender, não adianta. tem pessoas que pensam que pelo simples fato de ouvirem a palavra, isso já lhes bastou. Não. Você tem que ouvir a palavra e você tem que entender. Como é que Jesus vai falar? Olha, a semente que caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram. Aí Jesus vai dizer que essa semente, essa semente que é a palavra, à beira do caminho, significam as pessoas que não entenderam. Né? Jesus, olha, portanto, atentai, verso 18, significado da parábola. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. aquelas que as aves comeram. Então, quando você ouve a mensagem do reino, mas não há, significa que ao ouvir, você pode compreender ou pode não compreender. Tem pessoas que aqui estão com uma caminhada, tem uma graça de Deus, a graça não é dada a todos igualmente, não. A graça é dada para todos, mas não igualmente. Deus reparte a porção das suas operações a cada um. Não é tudo igual, não. Não é tudo igual, meu irmão. Há uma graça sobre todos nós nessa hora, mas ela está em porções diversificadas sobre cada um. todos têm a mesma fé. Paulo diz que cada um anda, isso nos prova que cada um de nós tem uma fé diferente e mediante esta fé que está vinculada a conhecimento, nós teremos uma graça disponibilizada por Deus. Não temos todos nós a mesma graça, como não temos todos nós a mesma fé. Se tivéssemos todos a mesma fé, eu não teria se preocupado em encontrar Moisés, ele acharia um lá no meio do povo mesmo e dizia assim, ó, levanta aí e tu vai libertar os teus irmãos, vai lá falar com o faraó. não, não tinha ninguém com a fé de Moisés, não tinha outros com a fé de Elias, não tinha outros com a fé de Jeremias, com a fé de Ezequiel, não, isso faz diferença no que a graça de Deus virá sobre nós, mediante a nossa fé, e fé é um nível, quanto mais fé você tem, mas você se envolve com as obras e a sua entrega e renúncia diante do trono de Deus. Não somos todos iguais quando Deus nos olha, somos todos iguais quando nós mesmo nos olhamos, mas quando Deus nos olha, não, não somos todos iguais. Quem aprova? Uns serão arrebatados, outros não, por quê? Porque Deus olhou de forma diferente para cada um. Vai ter gente dizendo, eu sou crente e dou a vida por Cristo, e outro também vai dizer, eu sou crente e dou a vida por Cristo, mas quando soar o arrebatamento, dois estarão no campo, um será tomado, outro deixado, dois estarão na cama, um será levado e outro deixado, dois estarão no campo, na moenda, e um será deixado e outro, amém, meu irmão? Porque Deus não está olhando de forma igual para todos, senão ele arrebataria todo mundo, senão ele curaria todo mundo, senão ele faria tudo igualmente na vida de todo mundo, é assim? Não, não é assim, não é tudo igual na vida de todo mundo, mas isso é por quê? Por causa de Deus? Não, é porque alguns são como uma terra ou a semente que cai à beira do caminho, outros é como a semente que cai entre espinhos e outros são a boa terra, é a boa terra que Jesus está procurando, mas, ele diz aqui, olha, quando ele vai ensinar, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, verso 19, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado, ou seja, quando você ouve alguma coisa, a mensagem do reino, o que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é aquilo que você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo te ministra, a mensagem do reino é uma oração que alguém faz e o Espírito Santo te toca, é um louvor que alguém canta, é a pregação, a mensagem do reino é muito vasta, o Espírito Santo é chamado daquele que opera de forma multiforme, você não tem como dizer por qual caminho o Espírito Santo virá, ele é como o vento, sopra onde quer, é assim, então, aqui, olha, quando a mensagem do reino vem e não a compreende, isso significa que você precisa compreender, mas como eu dizia, alguns ouvem e compreendem na hora, por causa da sua caminhada, da sua vida regrada de oração, da sua busca em estudo, da sua humildade no coração, então, acaba ouvindo na hora, outros, tem que pagar um preço mais profundo, tem que pegar a mensagem, depois, ouvir lá para o seu cantinho, orar, tentar compreender, para que ela se traduza no seu espírito, na sua alma, não somos nós que traduzimos as coisas espirituais da palavra de Deus, não, elas se traduzem em nós, e esse é o crime que muitos pecam, ah, eu não entendi bem essa mensagem, ou essa mensagem está errada, não, se você não entendeu, querido, você precisa pagar o preço para entender, se você não paga o preço, não compreendeu e não pagou o preço, não foi buscar, não se interessou, diz aqui que vem o maligno e ranca o que foi semeado no coração, estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho, o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam hoje, os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo, quando por causa da palavra vem os problemas e as ou seja, tem pessoas que querem receber uma pérola gloriosa e acham que vão poder andar por aí com essa pérola sem que ninguém tente lhe assaltar, é exatamente assim, quando você recebe a palavra virão sobre ti os problemas, olha o que interessante a sequência das coisas, Jesus diz a pessoa recebe a palavra e aí chegam os problemas e as mas antes de receber a palavra ela não tinha os problemas e não tinha as perseguições, está dando tudo errado na tua vida pode ser exatamente porque você recebeu a palavra aí vem os problemas e as perseguições porque Deus prova a quem ama e açoita a quem tem por filho Deus te espanca Deus te humilhou Deus te bateu ah então é porque ele te ama porque se não te amasse ah lá que isso para lá deixa isso para lá não vai dar em nada mesmo depois a justiça conta com ele lá no inferno não se Deus repreende é para que tu não continue estrelhando um determinado caminho que vai te destruir eternamente então recebe a palavra e vem os problemas e vem as perseguições e logo a pessoa perde o ânimo você precisa entender que quanto mais problemas e mais perseguições mais ânimo você tem que ter para que esta palavra que foi semeada em ti enraize cresça frutifique multiplique te domine você domine o mundo aleluia Deus se tu é um crente sem problema significa que você não recebeu a semeadura da palavra agora tem não eu aceitei Jesus agora eu tenho certeza que na minha vida vai dar tudo certo vai vai o senhor é o meu pastor amém e nada me faltará ele me guia a pastos a pastos verdejantes e as águas mas ele me guia pelo vale Jesus te guia mas é aonde no vale da sombra e da morte dá medo não dá dá medo ainda mais pessoas que tem medo de escuro tem um monte de pessoas que tem medo de escuro isso é muito normal tem medo de escuro tem gente que acha que o diabo é mais forte de noite irmão ele é tão fraco de dia quanto de noite e o nosso Deus é tão poderoso no sol na lua no dia ou nas trevas o nosso Deus é imutável é o mesmo em qualquer situação então se tu tem medo do diabo à noite se ele aparecer durante o dia tu também vai correr tu tem que colocar na tua cabeça que o teu Deus que te protege como um manto sobre ti independe de estação independe de luz acesa luz apagada se é o sol que está lá em cima se é a lua como diz a bíblia o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal ele guardará tua alma tua entrada tua saída desde agora e para sempre não interessa se é sol se é lua se é dia se é trevas não interessa o diabo é feio de dia ou de noite nosso Deus é poderoso em qualquer hora não interessa como ele seja deve ser feio pra caramba o diabo tem chifre imagina e olha que nem esposa ele não tinha então irmão veja aqui diz olha vamos pro verso 22 quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem tornando-a infrutiva isso aqui é uma coisa como diz irmão Altair uma coisa absurda né olha só aquele que ouve a palavra mas ele tem as preocupações da vida o que são as preocupações da vida como que as pessoas tentam se livrar das preocupações da vida vamos falar das preocupações da vida a preocupação da vida é comprar comida é ter uma casa é pagar um aluguel ou é comprar uma casa é pagar água esgoto luz são as preocupações da vida não são é roupa do filho é faculdade pra quem vai pagar faculdade são as preocupações da vida giram em torno de dinheiro aí Jesus complementa ele diz assim ó quanto o que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas as preocupações desta vida e a sedução das sufocam a mensagem ou seja quando presta escuta irmão atenta abre os ouvidos quando você tem as preocupações da vida quem vai te seduzir e a palavra vai fazer o que vai morrer vai ficar infrutífera se você atentasse para o ensinamento do Senhor Jesus você ia ver que ele está dizendo lá o que Mateus 6 33 buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas então meu irmão a palavra é semeada porque que uns dão fruto e outros não dão fruto porque tem gente que está ouvindo as coisas aqui dentro da congregação mas não se desligou daquele mundo terrível lá fora irmão se você entrar aqui passar por aquelas portas com fome quando você sentar nessas cadeiras esqueça que você tem estômago tem que ser assim senão você não verá Deus você tem que ignorar o mundo que está lá fora se você está aqui mas a tua cabeça está lá fora caramba aquela conta eu tenho que resolver aquele problema eu tenho que resolver tu não tem problema nenhum a partir do momento que você chegou na presença de Deus você não tem problema nenhum a partir do momento que você chegou no local onde Deus marcou para que você esteja para cultuá-lo para que ele olhe do céu e te veja entre o seu povo você não tem problema nenhum você está exatamente onde Deus quer que tu estejas e quem vem a presença de Deus nós entendemos que esse de forma alguma será lançado fora de mãos vazias o teu problema Deus está cuidando lá cultua a Deus aqui como Deus disse para mim ele tem dito para você tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu cuida da adoração de Deus que ela saia pelos teus lábios que ela saia pelo teu corpo pelas tuas palmas cuida das coisas de Deus e ele está cuidando das tuas agora se você se deixar ficar preocupado as preocupações da vida e a sedução das riquezas elas vão sufocar a mensagem tornando-a infrutífera Deus me dá aqui a pregar diz por meu povo eu sou com ele eu digo irmão Deus é contigo e o Espírito Santo vai explodir na tua alma e tu sente que ele é contigo mas tu sai daqui todo preocupado daqui a pouco tu tem que resolver meus problemas acabou não se Deus disse que ele é contigo irmão acredite todos os teus problemas estão lá no gabinete de Jesus esperando uma assinatura mas é assim que você tem que viver se não a palavra vai ficar infrutífera não fica ó escuta aí mais isso não fica querendo dar uma de empresário tentando fazer o grande lançamento da sociedade aonde você vai enriquecer aonde você vai gerar recursos todos os teus recursos estão no dobrando os teus joelhos e no inclinar da tua fonte todos os teus recursos estão no dobrar do teu joelho e no inclinar da tua fonte sabe que palavra foi essa esta foi uma palavra semeada por esta parábola da pregação mas as preocupações da riqueza as preocupações do mundo vai deixar que a sedução das riquezas arranque isso você tem que se desvencilhar tem que se desvencilhar irmão muitos me disseram no começo da caminhada não rapaz deixa esse negócio de igreja quieto a igreja vai ficar aí a hora que tu quiser olha a mentalidade do ímpio né do incrédulo a hora que tu quiser a igreja vai estar lá tu vai pra igreja a hora que tu quiser mas primeiro tu tem que cuidar da tua vida vai fazer um curso vai fazer um concurso vai ter um bom emprego quando você estiver com a sua vida estabilizada aí tu vai pra igreja quem já ouviu isso? ah então bem vindo ao clube bem vindo ao clube meu irmão e eu ainda bem que eu já tinha lido buscai primeiro o reino de Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas vida estabilizada meu irmão é pra aquele que sabe dobrar os joelhos curvar a fronte e dizer bendito é o Senhor Deus todo poderoso é ele que dá ele que tira é ele que muda os tempos as estações é ele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem é ele que remove do meu caminho que me atrapalha é ele que me faz caminhar altaneiramente ainda que a figueira não floresça não haja fruto na videira e o produto da oliveira minta e da malhada a malhada seja do campo arrebatada nos currais não hajam vacas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação mas eu estou dizendo o profeta Tabacu que está dizendo que está vendo um caos produto da oliveira minta não hajam vacas não hajam nada mais não haja mantimento não haja nada ele diz assim não, não importa todavia ou ainda assim me alegrarei no Senhor não vou me alegrar na escassez na falta de tudo mas a minha alegria permanece no Senhor aí ele termina dizendo ele me faz andar altaneiramente aqui ele ainda diz no 23 mas enfim o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende este frutifica e produz grande colheita alguns cem outros sessenta e ainda outros trinta vezes mais do que foi semeado o que ouve a palavra e entende agora se você ouve alguma coisa e não entende meu irmão você precisa entender que é necessário compreender e muitas vezes para compreender tem que estudar lembra dos nossos colégios a gente ia para a escola e o professor de matemática principalmente a gente gostava muito de matemática nós éramos todos apaixonados pela matemática aí o professor passava um negocinho lá no quadro aí depois ele vinha assim do lado e dizia assim agora exercício para casa nós odiávamos isso porque que ele passava o exercício para casa você ia ter que estudar ia ter que se exercitar tem coisas que você ouve coisas espirituais coisas da palavra de Deus que você tem que ir para o exercício você tem que ir para o estudo você tem que repetir coisas para penetrar na sua mente até que você fique convicto de que aquelas coisas são assim você acredita que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita eu acredito sabe por que eu ficava que nem louco mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita ou se disser nela vem uma bomba atômica lá em cima corre eu corro nada deixa explodir eu tenho essa fé eu ficava repetindo hoje eu acredito nisso mas não ficava repetindo numa fonte qualquer ficava repetindo na fonte gloriosa da palavra de Deus testificada pelo Espírito Santo não é uma fonte qualquer mas enfim o que foi semeado em boa terra é o que houve e entende entendimento compreensão está ligado a estudo pesquisa então não deixe o seu tempo passar à toa se dedica se empenha se envolve busca ah pastor eu sou uma pessoa muito ocupada não tem tempo para Deus nenhum nenhum meus pêsames nós não nos veremos na eternidade você tem que arranjar o seu tempo de compreensão agora para finalizarmos meu irmão o grande problema das pessoas sabe qual é é justamente acharem que pode esquadrinhar as coisas e quando ouvem o que não compreendem tomam por loucura isso aconteceu com Jesus quem não comer da minha carne quem não beber do meu sangue não tem parte comigo as pessoas que isso está maluco que discurso duro que negócio é esse de comer carne beber sangue não ter parte comigo eu estou fora estou indo embora porque porque não compreenderam tem palavras aqui nesse ministério desse púlpito da minha boca que serão para você não compreender porque Jesus quer te botar para fora não Jesus quer trazer os humildes não é porque Jesus quer te botar para fora é porque ele quer só os humildes quem vai embora os arrogantes os soberbos esses vão embora sempre que não ouvirem vão embora no começo aqui do ministério eu falei assim não celebraremos santa ceia mais eu posso ir em outra igreja celebrar faz o que você quiser aqui não tem santa ceia mais pessoas foram embora dizendo é heresia é isso é aquilo é aquilo outro depois que um monte de gente foi embora meses depois Jesus vem esclarece um estudo maravilhoso e todo mundo entendeu que realmente a igreja não tinha que celebrar santa ceia os arrogantes já tinham ido e os humildes mesmo sem compreender a palavra permaneceram e receberam a revelação e o entendimento é assim que Jesus faz então muito cuidado aquilo que justamente você não compreendeu talvez seja seja isso que vai te sustentar no futuro nas próximas dispensações quem sabe até por toda a eternidade mas quando as pessoas ouvem as coisas e pensam que tem o domínio pensam que sabe tem que ser do jeito delas a maior loucura que nós encontramos são pessoas adentrarem nas igrejas para dizer aquele pastor prega certo aquilo ali eu não concordo aquilo ali está errado nós não temos condições de fazer isso com nenhuma liderança nenhum membro de igreja tem condição de fazer isso com liderança excetuando-se se Deus tratar diretamente com aquela pessoa porque trata exemplo disso sou eu que uma vez entrei numa igreja onde eu via muito poder muita glória muita palavra e tinha coisas que não cabiam eu não conseguia compreender e ao invés de criticar ao invés de discriminar eu fui para a oração e disse para Deus Deus eu não consigo compreender isso no meio de tanta glória anjos se manifestando pessoas curadas até mortos ressuscitando coisas fabulosas aneurismas sendo curados miomas sendo expelidos uns expelidos outros sendo sumindo estériis dando luz pessoas que já não tinham condição mesmo já tinham feito cirurgia o médico falou não é impossível não dá mais para você engravidar e o pastor disse assim vamos orar e a mulher engravidou e teve filho eu conheci eu vi o filho coisas desse nível mas o pastor cismava em dizer que mulher não podia usar calça comprida tinha que usar saia dizia até que os sapatos tinha que escolher os tipos de sapato que tinha sapato para homem sapato para mulher e era uma besteirada nesse sentido e no meio de tanta glória tinha esse lixo eu disse Deus como que é isso eu parti com humildade dizendo Deus me esclarece porque do jeito que o Senhor me iluminar a compreensão é assim que eu vou viver e é por isso que eu vou morrer e eu estava no culto e Deus me deu tanta graça mas tanta graça porque eu estava disposto a mesmo aquilo que eu não compreendi e não aceitava que eu achava absurdo estava certo aquilo que eu achava absurdo eu fui com humildade e disse Deus se aquilo procede de ti se é assim é assim que eu vou ser não me interessa os meus conceitos nem princípios eu quero aquilo que o Senhor quer Deus me deu tanta graça meu irmão que eu vi eu via claramente um homem pregando e o Espírito Santo me dava unção e quando ele falava aquilo que era a doutrina que estava na cabeça dele que não vinha do Espírito o Espírito Santo cortava a unção e ele voltava para a palavra e vinha a unção e ele parava com a palavra e vinha na doutrina e o Espírito cortava a unção que coisa tão gloriosa eu acho que eu fui o único homem com o qual Jesus fez isso na face da terra mas eu estava disposto a abrir mão de todos os meus conceitos e toda a minha bagagem de entendimento e compreensão eu só queria que Deus me iluminasse que vencesse todas as minhas barreiras e me deixasse compreender o que ele realmente queria e ele me deu o discernimento e quando nós fundamos geração Jesus Cristo trouxemos as boas palavras daquele ministério trouxemos mas as doutrinas de homem ficaram todas para trás entende meu irmão você precisa pagar o preço você precisa ter humildade buscar dobrar os joelhos ou você acha que tudo que eu vou pregar por aqui as coisas que Jesus me dá você vai compreender nunca jamais loucura sabe por que porque tem coisas que eu prego que nem eu sei e depois eu fico ouvindo a mensagem tentando entender e só um dois dias depois é que eu vou entender certas palavras que são ditas aqui pela minha própria boca tem coisas que às vezes passa uma semana e eu fico pensando naquilo por que que eu disse aquilo por que que eu disse aquilo por que que eu disse aquilo eu não compreendo como é que é aquilo até que o Espírito Santo vai me revela um texto bíblico e uma e a tradução das coisas para me trazer um entendimento se tem coisas que acontecem assim comigo eu imagino que tem coisas que acontecem assim com você e assim como eu tenho que pagar o preço ali pensando e buscando para entender você também tem que pagar o preço pensando e buscando para entender então para encerrarmos no verso 15 posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos ouçam com os ouvidos compreendam com o coração convertam-se e sejam por mim curados tem pessoas que estão ouvindo as coisas mas de má vontade não isso aí eu já sei a besteira isso aí não isso não é bem assim não não eu já tenho a minha ideia eu já tenho a minha opinião tinha uma pessoa que vinha aqui nesse ministério espero que não venha mais para mim não ter que dizer para ela que o lugar dela não é aqui que o irmão aí me participou pô fulana sai daqui chega lá no ponto de ônibus ela disse não o pastor tupi lá ele tem as ideias dele mas não é tudo que é certo daquele jeito é a ideia dele é o pensamento dele irmão você nunca poderá chegar nesse ministério com as suas ideias com os seus pensamentos porque Deus te chamou para ser guiado por mim se é que ele te chamou aqui só o que vai prevalecer na estrada desse ministério são as minhas ideias são os meus pensamentos e a velocidade da sua caminhada está vinculada aos meus passos não é assim não não é assim que funciona quando um pelotão está caminhando e o general está lá na frente não sei quem comanda um pelotão da infantaria todo esquadrão não anda não é na velocidade dos passos do líder aqui tem um líder você não vai passar na minha frente pode ficar tranquilo se tu corre quando tiver passando lá na frente eu mando um soldado lá de trás dar um tiro na tua cabeça para tu cair morto para aprender obedecer o comando não é assim que faz no quartel ei soldado para aí não eu vou ali dar um tiro na perna dele claro é nos filmes mas na vida real pelo menos deve estar um corretivo vamos passar ele no corredor polonês para ele aprender quem manda irmão não pense que você vai espiritualmente ser mais do que eu não enquanto você for membro da geração Jesus Cristo o líder máximo da geração Jesus Cristo hoje se chama Tupirani ninguém será maior que eu dentro da geração Jesus Cristo a menos que tu saias da geração Jesus Cristo fundes o teu próprio ministério lá no teu ministério tu pode ser maior que o Tupirani mas dentro da geração Jesus Cristo tu nunca serás tu nunca serás tu nunca serás se alguém aqui pensa que tem ministério para liderar pode ser daquela porta para fora da porta para dentro Jesus já tem um líder sou eu agora você é livre tanto para viver quanto para morrer diante de vós estão dois caminhos da bênção e da maldição eu estou apaixonado por esses treze anos que faltam aí pela frente eu acho que Jesus vai começar a mover para o arrebatamento daqui a treze anos Jesus hein está pertinho não vai dar tempo nem dessas crianças se casarem pelo jeito aí alguém diz assim ah o pastor pirou ô ô olha a pregação eu falei treze anos e falei sério vai orar vai tentar entender vai perguntar alguns irmãos aí começa a trocar uma ideia no zap qualquer canto por que o pastor falou de treze anos por que o pastor falou de treze anos e eu estou dizendo eu falei sério será que o arrebatamento está tão perto assim treze anos só uma coisa eu sei que nós estávamos pensando em dois mil e quarenta e cinco Jesus veio e falou assim é antes do que vocês pensam isso eu sei então eu já sei que dois mil e quarenta e cinco não é isso foi tanta fábula no meio da igreja no meio da história que hoje nós estamos falando de algo tão tremendo tão perto e está todo mundo dormindo mas a vinda do senhor será como um ladrão na noite quem está esperando o ladrão na noite aí na sua casa ninguém é assim que será a vinda do senhor então meu irmão essa foi mais uma palavra semeada pela parábola a possibilidade de Jesus Cristo voltar daqui a treze anos vai tentar entender isso está pertinho eu estou vibrando a minha alma está estremecendo eu não vejo a hora disso passar de vez e nós irmos para aquela grande mesa e depois voltarmos para reinar com Cristo mil anos onde é que está escrito que reinaremos com Cristo mil anos Apocalipse 20 é isso aí por isso que Deus tem misericórdia desse cara não vale nada não presta nada mas aí tem conhecimento Jesus falou eu estou precisando desse conhecimento aí você já deveria saber que está em Apocalipse 20 eu fico tentando cortar a pregação meu irmão talvez você esteja achando que já estou me alongando muito tu está com sono e tal mas se você estivesse sentindo que eu sinto aqui tu ia querer continuar tomara que tu sinta eu não sei se todos nós sentimos a mesma coisa mas eu sei que não sei esse teto parece furado aqui tem alguma coisa que cai aqui em cima de mim que é inexplicável mas uma coisa eu quero te dizer pense bem nos próximos 13 anos eita minha alma engrandece ao Senhor meu Espírito vibra em Deus o meu Salvador vibra irmão vibra acredita está muito perto a vinda do Senhor e você precisa corre para os pés de Jesus Senhor eu estou pronto eu estou em condição Senhor o que eu faço para me enquadrar e não vai lá para uma oração de desencarro de consciência não vai lá e chora os teus rios de lágrima até que Deus te mostre qual estrada tu tem que entrar para se enquadrar uma coisa eu sei ó anota aí tem uma estrada que você não pode nunca entrar a estrada de querer aparecer para homens nunca entre nessa estrada ela não te levará a glória de Deus Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor aleluia louvado seja Deus mestre a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite quando os irmãos estavam louvando aqui antes do Senhor subir no púlpito eu vi os irmãos na semelhança de uma roda e essa roda subia em direção aos céus de repente essa roda começou a se transformar em fogo eu contemplava na parte de baixo preocupações dessa vida então essa visão cessou logo em seguida eu vi Elias e João Batista ele chegava diante do Senhor e dizia assim falta pouco tempo então essa visão cessou louvado seja Deus logo em seguida eu vi uma mesa aqui muito grande de de alimentos e vi pessoas com fome mas essas pessoas não conseguiam chegar aqui na frente para comer porque algumas pessoas estavam cegas outras estavam aleijadas e outra com problema de coluna com vários problemas mas elas não conseguiam chegar para se alimentar eu ficava olhando aquilo e falava meu Deus o que é isso e elas não conseguiam vir para se alimentar então a visão cessou amém mestre paz e irmãos amém louvado seja Deus bem no comecinho mestre eu via desse lado direito do Senhor um pão muito grande mas era aquele pão antigo que chamávamos na época de bisnaga esse é o nome e era fatiado em três e era bem antigo mesmo esse pão até a faca que eu cortava era uma faca antiga mas eu não via migalhas desse quando cortavam caíram o chão e esse pão esse pão foi uma misericórdia dada há um tempo atrás a três pessoas que não aproveitaram mestre foi o que o Espírito Santo me disse amém durante o louvor acho que o último louvor eu vi o Senhor dentro de que parecia uma cabine e ela só cabia o Senhor e o violão na frente dessa cabine tinha uma porta como dessas venezianas que tem aquelas brechas e ali o Senhor ficava na adoração e eu via o som em formas de letras musicais e notas saírem por essa brecha e alcançava a igreja e dentro dessa cabine Deus me fez observar esse lado esquerdo atrás a parte do pulmão do Senhor tinha como uma espécie de um ar e aquele ar o incomodava e eu via que um anjo ele soprou ou melhor ele sugou essa é a palavra ele sugou do pulmão esquerdo do Senhor aquilo que o incomodava isso aconteceu no exato momento da adoração mestre e dentro daquela cabine que eu entendi que era um lugar secreto seu e de Deus louvado seja Deus mestre esse é o poder da adoração aleluia eu tive uma visão mestre não sei se eu vou conseguir explicar eu via o púlpito da geração Jesus Cristo formar em direção ao catolicismo ao espiritismo ao islamismo enfim essas doutrinas pagãs e se formava como pontes e eram várias pontes só que essas pontes elas tinham intervalos muito longos de maneira que se caminhasse não conseguiria seguir tinha que saltar para alcançar o outro lado também vi surgir caminho desse púlpito em direção ao que nós chamamos de igrejas evangélicas igrejas cristãs mas também nesse caminho que não era ponte existia intervalos e eram vários se caminhasse somente andando não conseguiria chegar a este lugar tinha que saltar para conseguir chegar neste lugar e não era fácil porque o intervalo era muito largo era muito grande pastor a dificuldade era muito grande mas o lugar só era esse não tinha outra direção a seguir mestre amém quando o Júnior louvava eu vi várias crianças dentro de igrejas essas crianças tinham microfones na mão era como se elas louvassem mas à medida que o Júnior ia louvando eu vi um grande vento entrar nesses lugares e arrancarem das crianças as roupas e elas ficavam nus e ao ficarem nus elas largavam o microfone cair para tampar suas partes íntimas mestre eu vi isso com várias crianças e eram muitas crianças amém durante a palavra eu vi um grande baú aberto aqui na frente com moedas de ouro sendo que essas moedas estavam ligadas umas às outras e na frente delas tinha como um buraco de chave não conseguiam levar essas moedas porque a chave estava com o senhor mestre e essas moedas estavam todas ligadas umas às outras elas não estavam soltas amém é irmão davison eu vi o capu do seu carro abrir uma sem o auxílio de mãos e fechar abriu a segunda vez sem o auxílio de mão e fechar na terceira vez eu vi um anjo descer e ele apontava algo na frente do teu carro irmão tem tem algo irmão que tem que ser trocado na frente do teu carro e é uma peça e é urgente irmão acima da dizer o seu Deus amém mestre até aqui rapaz igreja mestre naquele louvor te adorarei eu vi duas asas adentraram ao tempo duas asas grandes e brancas e elas foram conectadas ao corpo do senhor corpo físico e esse elo dessa conexão mestre fez transpassar ao corpo do senhor um facho de luz e que invadiu toda a congregação amém durante a mensagem naquele mover em que o senhor disse quando arrogante tropeça Deus falece no sérvio humilde esse é meu eu vi pérolas surgirem na congregação pérolas essas formadas por uma luz uma dessas pérolas adentrou ao seu cérebro irmão Alessandro eu vi uma pérola na palma da mão esquerda de ti irmão Diego eu vi uma pérola aparecer aqui na frente dos olhos de ti Altair de ti Paulo Roberto de ti André de ti Carolina de ti Jairo e de alguns irmãos mestre eu vi a pérola que já estava por dentro dos irmãos brilhar de uma forma intensa vi do irmão Reinaldo do irmão Cícero do irmão Rômulo do irmão Tiago do irmão Cláudio do irmão Borba do irmão Alexandre foi essa a visão que Deus me deu mestre até aqui é mestre o versículo 6 dessa mensagem de hoje salta da Bíblia como juízo para alguns assim diz o Deus Todo-Poderoso quando estávamos louvando aquela música do Sérgio Lopes eu tive uma visão eu vi um grande olho e esse olho estava fora fora do corpo e como se ele fosse um olho para ser operado Deus está trazendo uma cura para o olho de alguém a vista de alguém mas eu não sei quem é essa pessoa não me foi revelado eu só vi esse esse olho essa todo o globo ocular sendo tirado para fora sendo operado como se o começo de uma catarata ou algo assim amém quando estávamos louvando o louvor adorarei eu vi um leão adentrar dentro da congregação e esse leão ele tinha uma coroa na sua cabeça amém alguém mais não então vamos agradecer a esse Deus vivo e poderoso você tem pressa de chegar em casa quem teria pressa de estar num lugar onde Jesus está e teria pressa de ir embora ah eu deixei o feijão no fogo meu arroz está esperando não quando você vai até Jesus você não pode deixar nada para trás a qualquer momento pode ser o último culto você tem que estar ligado nisso quando você for à igreja for ao templo for à adoração a tua adoração não pode ter tempo determinado por ti é Deus que te chama para o adorar e ele determina o tempo que tu deves adorar compreenda essas coisas simples elas mudam vidas elas transformam conceitos elas fazem Deus se revelar se esforce tem dias que você está mais cansado tem dias que são cansativos em si mesmo o clima tem dia que o ônibus sacode mais mas o que importa meu irmão é você estar realmente disposto a dar o teu melhor o teu tudo porque Deus precisa da tua adoração sabe porquê que precisa? porque ele veio buscar os verdadeiros adoradores então entrega-te por completo não fique medindo esforços não fique marcando tempo para Deus bendito Deus Pai querido ilumina-nos esclarece-nos Deus obrigado pelas tuas curas Senhor que são tremendas eu recebo delas Senhor que é o povo que se chama pelo teu nome tem uma saúde tão notória ao Deus que possa isso servir de testemunho para todo o mundo todo o globo terrestre que possam olhar para os teus servos e dizerem todos caem mas eles permanecem de pé porque Senhor quão grandes coisas és tu quem fazes por nós por isso temos alegria felicidade paz e não importam as guerras as lutas nem os mares revoltos Senhor porque toda tempestade terá o seu fim mas a tua glória é infinita o céu e a terra vão passar mas as tuas palavras são eternas por isso Senhor olha para nós nós aqui estamos lutando para cada dia te adorar e nós sabemos que resta pouco tempo alguém mais? Mestre eu vi alguns anjos na parte de cima da igreja eles tinham uma espécie de tubo e ele colocava em cima então eu vi eles como um aspirador ele sugar os folhetos e esses folhetos iam subindo e entrando nesse tubo então eu via um anjo sair de uma sala que parecia o santo dos santos e a ele lhe foi entregue uma espada mas ele não tocava nessa espada existia um como se fosse algo acolchoado de ouro essa espada era colocada em cima e essa espada ele vem com essa espada na bandeja a cor dessa espada é verde, amarela, azul e branca e ela vem em direção ao ministério e esse anjo na bandeja que não toca na espada e ele lhe oferece e lhe entrega essa espada Mestre amém louvado seja Deus Aleluia louvado seja Deus Mestre eu vejo o Senhor como um martelo como um serrote e algumas ferramentas e essas ferramentas estão diante de portas de igrejas e alguém grita lá de dentro nós não precisamos dessas ferramentas aqui então essas ferramentas foram recolhidas Aleluia louvado seja Deus grandioso é o nosso Deus que está no nosso meio e assim diz o Senhor tem valorizado a minha obra na terra muitos veem o meu sacerdócio mas não valorizam mas não valorizam a minha obra que é este homem Aleluia louvado seja Deus e Deus está dizendo para nós temos valorizado a obra de Deus na terra temos pagado preço pela obra de Deus eis que o anjo do Senhor está no nosso meio e o anjo do Senhor ele está pelo mundo inteiro mas o mundo inteiro tem rejeitado o anjo do Senhor o mundo tem rejeitado a obra de Deus Aleluia Deus tu és a minha obra tu és a minha obra tu és a minha obra na terra tu és a minha obra assim diz o Senhor este martelo está sendo rejeitado pelas igrejas é o juízo que desce sobre eles Aleluia falta pouco tempo escuta isso escuta isso que será glorioso para alguns não para todos quanto menos tempo restar para a volta do Senhor mais tempo passaremos dentro do templo e esse tempo que se ampliará da nossa presença dentro do templo é o prenúncio do grande anseio de Deus em termos junto dele olha escuta isso crente Cristo Jesus também está ansioso em tomar-nos para ele Aleluia bendito seja Deus Filho meu sou contigo desenterro tesouros e mais tesouros juntamente com capas desprezadas tesouros tesouros para a ti filho meu capas essas rejeitadas que serão usadas capas essas que serão outorgadas por ti engrandecido engrandecido reza o teu nome nas regiões celestiais celestiais até aqui o Deus tremendo não está vendo limites de operar em nosso meio o que tu precisas depois de prestar a tua adoração maior que a tua necessidade é o anseio de Deus pela tua adoração e a adoração é uma entrega de sentimento amarás pois o Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu entendimento de toda tua alma de toda tua compreensão isto é adoração se você tem isto para dar o que tu precisas receber teu fôlego mudou você tem percebido forças renovadas no teu corpo a tua esperança o teu ânimo tem mudado também as tuas expectativas você tem sentido olha você tem sentido os arrepios te invadir dentro da tua casa é o teu Deus lutando para te preparar para tomar-te de vez o prazer no louvor o prazer na adoração isso é uma obra de Deus tu sairás da terra dando glória e aleluia bendita é o Deus vivo grande é o Senhor dos exércitos a solução das suas dificuldades dos seus problemas não estão nas suas mãos coloca-te como servo serva para de tentar resolver enquanto tu tentares guiar a tua própria vida e resolver os teus próprios problemas você estará dizendo para Deus que ele não é o Senhor da tua vida e que ele não é o dono da tua vida se a tua vida pertence a ele os teus problemas ele resolverá é assim que funciona essa é mais uma palavra que se soma a parábola se entregar a Deus não é cuidar de si mesmo é cuidar do que é de Deus não entendeu vai pagar o preço tem que entender o preço é pequeno mas tem que entender aleluia Deus algum dos profetas algo mais algo mais irmão é uma espada foi entregue ao irmão Cícero amém amém aleluia Deus leva leva-nos na tua graça leva-nos na tua paz debaixo das tuas asas onipotentes tu és o nosso El Shaddai e nós lutamos Senhor não mais para sermos os teus últimos guerreiros mas sobre a terra quem sabe nesta dispensação os teus últimos adoradores e como adoradores somos os teus guerreiros Jesus nós que por te daremos a vida te saudamos aleluia vamos em nome de Jesus